Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, vocês estão vendo que eu estou com uma cara meio né, muito simplona, então vou vir aqui nosso barbeiro, eu tenho que fazer uma barbinha, está muito liso esse rosto, vamos clicar aqui, blush não, porra que blush mano, barba, vamos clicar, tipo de barba, como é que eu vou ver a barba mano, tranquilão mano, agora sim ó, meti um dreadzão com uma barbicha delicada, tá ligado, o cara está roubando um carro mano, se liga, eu não posso fazer nada né, não estou em serviço, quer dizer, se eu ver, eu posso, mas eu não posso ir atrás dele assim, caralho, agora ficou mal hein, essa sombrancelha amarela, bigodão amarela, que troço feio mano, deixa nos comentários aí mano, se eu tenho que voltar o padrão aqui, eu vou deixar essa porra desse jeito mano, quero ver a reação do pessoal quando ver essa merda, tá agora vamos lá para o trampo, quero mostrar o trampo de ônibus, que eu não vi ainda aqui como é que é cara, vamos ver se é do mesmo jeito que era antigamente, de boas, vamos trancar, vou botar aqui o cinto, deixa eu ver se eu consigo ir de cabeça até o local, tá, consigo de cabeça, estava só lembrando a trajetória, que, caralho, nossa mano, aí me ferra hein, já vou pagar essa multa lá quando chegar mano, eita porra, esse quebra-mola aqui, olha como é que passa, olha como é que passa, olha arrastando de lado mano, nossa, já foi todo o assoalho do carro velho, que isso, assoalho do carro já foi mano, eita porra, mais um mano, já bateu a frente, já perdeu a placa, o cara tocando uma, ficou meio esquisito isso, mas ele estava tocando uma, vocês sabem disso, vou virar aqui a esquerda, novamente, se você estiver vendo somente esses vídeos durante a semana, porque eu não consegui entrar lá no servidor, tá ligado, então, para não ficar sem vídeo aqui o canal, e vocês sem roleplay, estamos gravando aqui mano, pelo menos de um jeito diferente, cai porra, tranca caralho, olha o cara tá roubando pra caralho mano, esse aqui velho, sorte, sorte aqui, deixa eu ver, concessionária, tem um cara da concessionária, deve ser ele mano, o cara da concessionária, se tivesse um cara da imobiliária, já ia comprar casa, deixa eu ver aqui, pegar a terminal, pegar a roupa de trampo, caralho, olha como é que ficou esse cara, caralho, caralho, ficou muito top velho, iniciar a serviço, carregando, carregando, vai ao ponto de ônibus, sai não sei o que, PIB, ele também, ah ali, meu Deus do céu, agora ficou a chave, se falar que não tá a chave, malucos... rapaziada, vamo aqui, entrar no busão e vamos iniciar mano, aí, entramos aqui de boa, aqui a gente vou botar o cinto né, porque a gente tá de busão, tá, A nossa primeira, o melhor local que eu tenho que ir Ah, tá de boa Será que eu já fiz ir de busão? Acho que eu não fiz não, né, velho Tô meio leigo aqui, eu creio que eu não tinha fiz não Tomara que não, porque senão eu tava fazendo de novo Ah, creio que não, não fiz não, de busão aqui não fiz nada não Vamos aqui Virar a esquerda já Será que vai ter, ó, acho que vai ter pedestre, hein Vamos aqui encostar Rapaz, tem uns caras malhados ali, mano Vamos ficar a primeira pessoa E aí, rapaziada, pode entrar aí, mano Quem for subir Quem for subir, sobe, velho Aí o cara ali, bombado, vou nem mexer, mano E aí, tiozão, truqueão Truqueão Truqueão, cara, entrou um barbudo ali, velho Vamos fechar as portas Entrou a gente, vambora, mano É, tiozão, esse ônibus aqui vai encher, hein Sinal fechou Sinal fechou Eu não quero nem saber Vamos passar o sinal aqui Por que que a gente tá passando o sinal Porque um tempo atrás Eu comecei uma temporada Acho que a terceira temporada Falando que eu ia respeitar tudo e tal E ninguém gostou Ninguém gostou O que que vocês acham que tem que fazer Respeitar ou não Porque Vocês tem que decidir Naquela época ninguém quis Fala que o vídeo ficou muito parado e tal A não ser que eu respeite e mais corte, né Mas Eu não vou fazer isso nem ferrando Ou é uma coisa ou é outra Cheguei o cinto sem querer Pessoal, entra no ponto lá E já sai aqui, mano Que porra é essa? Opa, e aí, mano Tranquilo? Ia, ia Ó o Trevor, o Trevor, o Trevor Olou, mano Vai, Trevor Ixi, tiozão O que que o Trevor tá fazendo aqui, mano O louco, mano Olha que louco, véi Eu quero ver se você já deu carona pro Trevor, mano Eu sou foda Tá dando carona não, né Ele pagou, mano Tentei que eu não dar carona não Senão eu sou demitido Hum Passei com quebra-mola, mano Só passei com quebra-mola Como é que quebrou o vidro, véi Caralho, Trevor no meu ônibus, véi Ia, Trevor Comigo até onde? Não consigo que você vai descer aqui, né, mano Vai não, né Vai ficar mais Aí Isso aí, mano Fica aí Sobe, pode subir, mano Aí, boa O ônibus tá começando a ficar cheio, hein O fusão tá começando a ficar cheio Vambora Virando, olhando pro lado e pro outro Ih, rapaz Agora aqui vai ser tenso, hein Deixa eu fazer uma rotatória aqui O que que a gente tem que fazer aqui, mano Meu Deus do céu Vou virar aqui e entrar aqui dentro, ó Ah, aqui é outro terminal Meu Deus Nem sabia que isso aqui era terminal, mano Na real mesmo Não sabia que aqui era terminal Vamos lá Chegando aqui no ponto E aí, Trevor Fica aí, mano Fica aí, que eu tô ligado que você não mora aqui, não Você mora lá em cima, véi Tá entrando mais gente Vai entrar Pode entrar Apagando Qualquer um entra Vai Entra Vai, tiozão Você acha que eu vou ficar aqui te esperando Entra logo, porra Ai, ai, ai Vai entrar sem pagar, mano A ideia dos caras, véi Os caras tão entrando sem pagar, véi Travel vai continuar, tá ligado Se fosse um policial de verdade Lógico que eu ia parar no semáforo, né Qualquer um tem que fazer isso Mais como era cosplay, né Vambora Caralho, sumiu até o ponto, mano Vocês repararam isso? Ou não tinha ponto ali? Porque acho que sumiu o ponto também Vamos virar aqui à direita Formar o poste Ih, rapaz Será que vai dar briga? Se Travel descer aqui vai dar briga, hein Vocês estão ligados, né Ih, rapaz Quem é esse aqui que tá aqui no ponto, mano Tá, porra Jesus É Jesus É Jesus ali Ih, Travel Ih, vai dar merda Vai dar merda Se for pra direita Ih, vai dar merda Já desceu reclamando, mano Isso vai dar merda, cara Olha só Para onde que esse cara vai, mano Ih, vai dar merda Vai dar merda Alguma coisa O Michael É o Michael É o outro, mano Eu vou esquecer agora o nome Não joguei o modo história, mano É, eu tenho que voltar Oh, caralho Esqueci, mano Meu Deus do céu Foi mal Foi mal Caralho Calmei, calmei Nossa, esqueci de fechar a porta, mano Tá vendo aí, ó A porta emperrou Foi mal Foi mal Rapaz, Jesus ali Entrou no lugar do Travel Só tem personalidade nesse ônibus Vamos respeitar Vamos respeitar Tem mais um aqui Meu pai do céu Jameus Jazz Jameus Jazz Jameus Jazz Será que vai descer um Jazz E subir outro? Vamos ver Ou vai ficar um sentado Do lado do outro? Só seria Nossa, sentar um do lado do outro Mano Tem um do lado direito Do lado esquerdo Não tá no mesmo banco Vai tá ali, vai Tamo aí, ó Busão das personalidades Mano Way to travel Two Jazz Vamos ver no que vai dar Isso aqui, cara O moço aqui Tomando café É Pode subir, moço Não precisa jogar café no copo não Sua porca Pega essa porra E joga no lixo Tem lixo aqui dentro Ai, ô cacete Nossa, demo Tomando café E joga café na rua, mano O bagulho não é assim não, velho Ó, só os batidão aqui Na Na quebrada, hein, mano E tem casa pra comprar Aqui na quebrada, hein, ó Eu tenho que esperar o pessoal entrar aí pra poder comprar a casa Eu tô gravando a sequência daquele vídeo do Sedex, man Vamos aqui Ó, o pessoal vai pra praia Tá o pessoal indo pra praia Cara de gangue ali Tem que ficar quieto Vou poder ser um Jazzus aqui e fazer uma oração, mano O pessoal daqui é meio trito Hey, alô Isso aí Rapaz, quase que o vídeo ficou mais 18 ali, hein Quem viu essa, hein Quase ficou mais 18 Olha lá, mano Vocês repararam A parada some, velho A parada de ônibus, velho Agora que eu vi O cara tava sentado no vento ali, velho Ó, repara Repara que vai sumir, ó Meu pai do céu Olha aqui, velho Tá o nosso busão, velho É o busão da celebridade, mano Ó, Jazzus desceu E olha quem vai subir, mano Ô, o Travel tá na sua casa, mano O Travel está na sua casa E você tá aqui, velho Ele vai ficar muito puto, velho Na real Tô falando sério Ele vai ficar puto, mano Não olha com essa cara, não, velho Vambora Vou fechar essa porta aqui O que que tá acontecendo, mano O Travel ficou na casa dele E ele tá indo pra onde? Será que ele tá indo pra casa do... Do outro lá, mano? Eu esqueci agora o nome Provavelmente aquele outro lá O Michael, não sei Buguei Ah, esse aqui é o Franklin Franklin É o Franklin? Eu acho que sim, velho Eu sou bugado, eu sou bugado Ó, reparem Se vocês não repararam ainda Vocês vão reparar agora Tem um ponto de ônibus Jazzus desceu Jazzus desceu Ó Ó o ponto de ônibus, ó Ó, vou fechar a porta Puf É do além É do além Esse cara é do além, mano Tô falando Jazzus desceu Sumiu Ih, rapaz A gente tá nessa área aqui de novo, mano Não é aqui que é a casa do Michael Desse cara, velho Ou não Outro ganado Parecido, né Só parecido Não é aqui, não Mas ele desceu Ele desceu Eu tô achando que aqui é perto da casa dele, mano Se ele desceu Provavelmente ele vai encontrar lá O Travel, mano É nóis, Franklin Demorou Posso até estar falando seu nome errado Mas é você mesmo, acho Tá aí, mano O bosão das celebridades Teve Travel 2 Jazzus E agora o Franklin, mano Quem será que vai entrar aqui agora, hein, mano Nem, nossa Tem até policial ali, tiozão Ó Eu achei que era o pai do Chris A gente fala Caralho, o pai do Chris, mano Parecido Vai falar que não é parecido com o pai do Chris Me dá mil dólar Mil dólar Só, né Mil dólar Não é mil dólar, não Se ele tivesse mil dólares Ia comprar em palito de dente Ó É nóis, Tina Tina, Tina, Tina Fechar aqui o portão Agora a gente Caralho, nunca chega não No ponto final isso aqui Acho que já tá chegando já É, tá chegando, tá chegando A gente já tá naquela reta do Quer dizer, se a gente fosse por baixo aqui, mano A gente já tá na reta aqui Que vai voltar lá pro Pro terminal Tranquilo Aqui, vamos ver Todo ponto tem uma Uma celebridade Vamos ver quem é a celebridade Desceu o pessoal Deixa eu ver quem vai subir, hein Acho que ele aqui não tem celebridade não Tá de boa Tem um médico Tem um pessoalzinho De boa Vou fechar aqui as portas Vambora Hello, hello Strayberry Avenue Strayberry Avenue Já é perto do nosso negócio Como se eu soubesse o nome De todas as ruas Mas é por aí, tá ligado Vocês vão ver Vocês vão ver que a gente tá perto já Eu conheço esse mapa Desse jogo De olhos fechados A gente já tá aqui Perto daquele terminal Ih, rapaz Jesus está em todos os lugares O cara tá aqui de novo Ih, fumando Apaga essa porra aí Que não é muito bom não, velho É nóis, é nóis, irmão É nóis Ei, olá Ei Só que você é jaz Você vai ficar parado aí, mano Trabalhar, tio E vai entrar sem pagar mesmo É nóis, é nóis Nada a ver não Tá de boa Você pode Você pode entrar sem pagar Quem concorda Deixa aí nos comentários Eu acho que ele deveria Entrar sempre sem pagar, velho Não precisa de pagar, não Está de boa Vamos aqui Quem é o famoso Dessa vez Tá, a moça querendo ir pra praia Tirando selfie ali Pra botar no Instagram E Ronaldo Ronaldo Está aqui Em nosso busão Deixa eu ver se tem um banco Pra dois lugares, mano Ih, rapaz Tem um ali no meio Será Onde que ele vai sentar Vamos ver Vamos ver Lá no fundão Ronaldo é daqueles Que fica no fundão, mano É nóis Busão tudo de primeira pessoa Praticamente Até esqueci de tirar Mas ficou massa Já está chegando aqui Nosso penúltimo ponto Vamos tirar um pouco o pé Pra não quebrar os vidros Deu até uma rapada aqui Se raspou no ônibus, mano Seu carro fica sem assoalho Com certeza Ai, está a mina bíbrada ali, mano Bom dia Bom dia Pode levantar isso Em câmera lenta mesmo Assim, ó Esse aqui faz teatro O cara está em câmera lenta, mano Ó, 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 ó Você parece que está O vídeo de câmera lenta Mas não está, mano Já voltou ao normal lá, viu O cara é monstro, rapaz É o busão da celebridade, mano Ninguém nunca entrou no busão da celebridade E aí, mano Vai deixar eu fechar? Ah, não Já tem que ir Olha, tem que deixar tudo aberto É isso mesmo De boa Ninguém se importa com o China Que está aqui comigo, não, né Se do nada eu viro bruscamente O cara cai A culpa é minha Que boa Isso aqui é o sistema, rapaziada Nem eu, não Eu não tenho culpa Se eu tenho que deixar isso aqui aberto, não Agora tem que dar um grano, hein Chute 1141 1141 Vamos ver Vamos ver 1700 Aí sim, hein, mano Motorista Tonhones Tonhones Conseguiu vender, mano É nóis Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Ficou maneirinho Deixa aquele like Deixa nos comentários aí A sua opinião aí Valeu Falou Deixa no like Se possível Seja membro do canal Tem um botão aí do lado Inscreva-se Fui Tchau